A USU Capião Especial de Imóvel Urbano não poderá ser invocada como matéria de defesa, devendo os legitimados ajuizar a ação de USU Capião Especial Urbano para obter o título correspondente para o registro no Cartório de Registro de Imóveis. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Art. 13. A USU Capião Especial de Imóvel Urbano poderá ser invocada como matéria de defesa, valendo a sentença que a reconhecer como título para registro no Cartório de Registro de Imóveis.